Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá mais um vídeo para o canal. Esse vídeo agora vai ser um ponto de partida para quem quer começar a investir. Vou fazer uma série de vídeos essa semana, são vídeos muito importantes mesmo, muitas informações valiosas para quem quer começar a investir. Esse vídeo inicial, eu vou falar um pouquinho do site da B3, pessoal, esse site aqui que está de fundo para vocês. Vou dar diversas informações aí, como que vocês acessam esse site, por que que vocês têm que acessar esse site, o que que tem a ver esse site da B3, da Bolsa de Valores, com a sua corretora, como você faz para acessar o seu extrato, é isso mesmo, seu extrato de investimentos, como que dá para saber quanto que você ganhou no mês, onde você está tendo mais rentabilidade, o que você comprou, o que você vendeu. Então, tem uma série de informações que o site da B3 ele vai te dar, e eu vou passar para vocês de forma detalhada. Esse é um dos vídeos, pessoal, eu peço para vocês que assistam os demais, porque os demais, eu vou falar um pouco aí da corretora da XP, como acessar também o extrato da XP, vou falar do trade também no próximo vídeo, como que eu fiz o trade do mês passado, como é que eu analisei o ativo, e vou mostrar também como que dá para saber o quanto que a sua carteira está rendendo. Vou mostrar para vocês de forma simples e fácil pela aquisição do extrato, que vai ser através do site da XP. Então, esse vídeo vai ser um dos iniciais aí, eu vou fazer uma série de vídeos, um vai estar interligado com o outro, e são de extrema relevância para quem quer começar a investir, e quer começar a ver o seu dinheiro crescer. Se você não quer ver o seu dinheiro crescer, não tem interesse, nem assista esse vídeo, porque são informações que você vai usar no seu dia a dia, durante muitos anos aí que você foi investidor, e vai vir mais informações que vão agregar mais bagagem para você que quer começar a investir. Então, conhecimento gera riqueza, tá bom? Então, vamos lá, eu vou sair de cena aqui do vídeo, vou deixar a tela limpa para vocês, só um minuto. Bom, pessoal, estamos aqui com a página da B3, página aqui de fundo. Ah, B3, pessoal, por que que tem essa letra aqui, B3? Eu já tinha até falado num vídeo anterior no canal, que B3 significa o quê? Brasil, Bolsa, Balcão. Aí você me pergunta, ah, mas por que que tem que fazer, por que que tem que ficar acompanhando aqui pela B3? Então, o sistema de compra de ativos no mercado financeiro funciona da seguinte forma, de forma simples, né? Você é um investidor, você vai precisar de uma corretora, no caso aqui a gente tem a XP, né? A nossa corretora aqui do canal, tá? E a nossa corretora vai intermediar a venda com a B3, com a Bolsa de Valores. Então, o ativo que você precisa comprar, no caso a gente trabalha com ações, está aqui na B3. E para que você compre esse ativo, você precisa de uma corretora que vai intermediar a compra junto à Bolsa de Valores, que é a nossa famosa B3, tá, pessoal? Depois que vocês fizerem a inscrição aqui na corretora, de confiança de vocês, pode ser qualquer corretora, tá, pessoal? Depois eu recomendo para vocês irem lá no site da B3 e se cadastrar, preencher seus dados. E todas as compras que você fizer na sua corretora, tanto pelo site como no aplicativo, vai aparecer aqui na B3. Você pode ter uma, duas, três corretoras, você pode ter um ativo, ah, eu comprei um tesouro direto pelo banco. Ah, eu fui lá no Invest e comprei umas ações. Vai tudo aparecer aqui na B3, independente da instituição, da corretora ou do banco que você fez a compra do ativo, tá? Então, a gente tem uma área aqui de acesso, tá? Vocês digitam, depois que vocês estiverem, fizeram o cadastro de vocês, vocês digitam o CPF, vai ter que digitar uma senha e ele vai pedir depois um código que ele vai enviar para você. Pelo celular ou pelo e-mail para poder acessar essa área aqui do investidor no site da B3, tá? O site está aqui em cima, tá? É acessível para todo mundo. Então, todo mundo que investe na Bolsa, no Brasil, vai ter um extrato aqui. Vai ter todos os seus ativos em destaque aqui para você ter acesso, tá? Então, fui aqui, digitei o meu código de acesso, né? E a nossa página, essa página inicial, tá, pessoal? Ela vai mostrar um pouquinho aí um layout diferente, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha carteira. Aqui é a classe de ativos, tá? Renda variável. Você pode ver que quase 98% da minha carteira é renda variável. Renda fixa, eu tenho 2%. 2%, pessoal, é um tesouro direto que eu comprei bem no começo, quando eu comecei a investir. Então, aqui, 2%, tesouro direto. Fundo imobiliário, a gente já está fazendo locação aqui na carteira do canal. Vocês já viram aí diversos, né? Nessa semana eu vou passar um vídeo falando de um novo que entrou na carteira, tá? Então, no dia antigo, eu tenho o MXRF, fundo imobiliário, e tenho o fundo agro, que é o Vigia, tá? Os dois com final 11. E ações, que é o forte aqui do canal, que a gente tem uma posição grande, tá? O site da B3, que para quem já tem a sua corretora, já cumpriu seus ativos, já está cadastrado aqui no site, mensalmente ele envia para você um extrato de todas as compras, de toda a movimentação que teve na sua carteira de investimentos, independente da sua corretora, tá? Porque aqui todas as corretoras que você tiver a cadastro, fizer a compra, vai estar tudo aqui dentro, nesse layout aqui da B3, tá? Ah, lembrando também, de repente você não quer mais... Ah, de repente eu sou o corretor de uma corretora X. Ah, mas eu fiz aquisição de outros produtos na corretora Y, lá tem taxa de corretagem zero, para mim é melhor. Você pode pegar os seus ativos e mudar para a corretora, para outra corretora? Pode sim, porque os seus ativos, mesmo que não probleminha na sua corretora, ou você quer mudar, os seus ativos vão estar aonde? Aqui na B3, tá? Não vai estar lá dentro da sua corretora, a sua corretora vai só intermediar a compra e a venda. Então os seus ativos vão estar alocados aqui dentro da B3, tá? Que é a nossa bolsa de valores. De repente você não quer mais ficar com a corretora, você pode mudar os seus ativos para outra, ou por X, X situações, tá? Então, aqui dentro da nossa layout, a gente consegue ver quais são os produtos que a gente está alocado, a gente consegue ver aqui, puxar os estratos de posição, tá? Bem detalhada. Aqui embaixo a gente tem parte de proventos recebidos, tá? Então, vocês podem ver aqui que mensalmente ele vai te dizer a quantidade de proventos, não só os que vão receber, mas os que vão vir pela frente também, os que vão provisionar, os que vão receber lá na frente. Então a gente dá um extrato aqui, ó, de quanto que você já recebeu e quanto que você pode receber lá na frente. Então você tem um acompanhamento dos seus dividendos e de todos os produtos de investimento que você fez aquisição até hoje, tá? Ou vai fazer futuramente. O passo inicial que a gente tem que dar aqui, pessoal, abre a corretora, vem e faz cadastro aqui na B3, faz cadastro com os ativos, a gente tem uma parte aqui que a gente chama de movimentação. Então a gente vai vir bem aqui, que é o ponto-chave para esse vídeo aqui do canal. Clicou aqui, a gente vai ter um layout, né, das movimentações, das posições, negociações, né, de todos os ativos que a gente fez com o pano mês. Mas aonde a gente vai vir direto aqui? Baixar extrato, tá? Então quando você vem a baixar extrato, tem opção PDF e opção Excel. Eu sempre opto pela opção do Excel. Por quê? Para eu vir à lucratividade, para eu ver os ativos que eu comprei, que eu vendi ao longo do mês, e tirar essas diferenças de valores, eu prefiro a planilha do Excel. Para quem não sabe, né, manipular o Excel, eu vou mostrar para vocês aí de maneira prática e fácil, tá? Como que você consegue ver os seus ativos aí por esse extrato aqui da B3. Então vamos lá baixar o extrato aqui. Clico na opção baixar. Esse extrato você pode baixar tanto no seu computador, como no seu celular, no seu tablet. Então, diversas informações aqui sobre liquidação, juros, débito, crédito, né, algumas ações que eu comprei, que eu vendi aí ao longo do mês, tá? Quantidade das ações, por onde eu fiz a compra dessas ações, qual corretora que eu fiz a compra, o valor de cada ação, tá? E o valor total da quantidade de compra também aqui no final. Então, o que seria interessante para a gente? No caso aqui, como eu tenho duas corretoras, e a nossa carteira do canal é pela XP, qual instituição a gente vai vir aqui, ó? A gente pode vir aqui na parte de cima, a gente seleciona a linha, né? Página inicial. A gente sempre opta pela opção aqui, ó, filtro, tá? Então, clico de novo aqui na linha. Página inicial. Filtro. Pronto. Vai aparecer essas setinhas aqui, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessas setinhas, a gente vai tirar a opção selecionar tudo e vai vir XP, tá? Então vocês viram aí que diminuiu a nossa tabela. Então, todos os ativos que foram comprados, vendidos pela XP, vai estar tudo aqui, ó, de forma fácil para você. E o contrário também. Se for pela tudo, pela Nuivest, né? Vai estar aqui também. Três, quantidade, tudo. Mas como a nossa carteira do canal é a XP, vamos botar aqui para a XP. Então, o que é pela XP? A gente consegue ver os ativos que foram comprados. Deixa eu ir para cá. Foram comprados. Então, tudo que for crédito aqui, ó, é o que foi comprado ao longo do mês. E o que foi débito, foi o que foi vendido. O que a gente vendeu no mês aqui, ó, mês de junho? Tem a data aqui. Foi uma ação da Eduk. Mas essa ação da Eduk, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse trade. Um vídeo mais para frente. Então, esse vídeo vai servir de base para vocês conseguirem acompanhar o próximo vídeo lá na frente. Aqui, eu tenho a opção de débito. E crédito dessa ação. Vou dizer para você também no próximo vídeo. Lá na frente. Por que eu optei por essa ação? Quanto que eu lucrei? E como que a gente consegue ver aqui dentro do nosso estado aqui da Eduk. Então, vamos dar só uma espiada aqui, mais ou menos. A ação da Eduk. Então, da mesma forma, a gente tem a opção de filtros aqui, né? Que a gente já colocou aqui pela página inicial. Tira a seleção de tudo. Vamos ver aqui Eduk. Cadê, cadê a nossa ação aqui? Eduk. Pronto. Então, quando que eu cumpri essa ação? Eu cumpri dia 27 do 6, né? Por um valor aí de... aproximadamente... R$18,73. E fiz o débito, que no caso é a venda aí. Aqui está dia 4, mas foi no finalzinho do mês. Só que tem um tempo aí para... Para essa operação cair no site da V3. Temos mais ou menos aí 2 a 3 dias, tá? E... Foi fazer a venda também de dois ativos aí. Que saiu um valor aí de R$20. Então, só aqui pelo site, pelo extrato da V3, a gente consegue... Ver os ativos que a gente comprou, tá? Os ativos que a gente vendeu. E tirar uma média de valor aí. De quanto que a gente está lucrando. Mas não é só compra e venda, né? Que a gente... Esse ato de comprar e vender, a gente chama de trade, né? Que... Estou muito escutado, que é trade, trade. Trade, na verdade, é negociar. Esse processo de compra e venda, mesmo que seja mais de um dia, é um processo de negociação. Então, é um trade. Só que a gente vai ver só compra e venda de ativos. A gente vai ver também a parte de recebimentos, tá? Então, aqui eu tenho a parte de movimentação, tá? Então, fundo transferências, direito de subscrição. Eu fiz um short aí também sobre a subscrição do MXRF. Pra quem estiver curioso, dá uma olhada lá depois. Como que eu fiz a aquisição dessa subscrição, tá? Mas a gente consegue ver também os dividendos e os proventos. Lembra que a gente fez compra de fundo agro, fundo mobiliário? Nosso fundo mobiliário, fundo agro, perdão. Mês passado, o Vigia 11, fez um depósito na nossa carteira. Então, a gente consegue ver também pelo extrato da B3, quanto que a gente recebeu de provento. Então, a gente vem aqui no nosso filtro, tira a opção selecionar todos e vem rendimentos. O que rendeu mais, né? Bom, já aparece aqui de forma prática pra vocês. Então, dia 20 do 6, a gente teve um rendimento aí, um depósito. De 67 centavos, tá? Aqui não consegui enxergar, deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Pronto. Aí, 67 centavos, porque a gente recebeu aí de rendimento na carteira do canal do Vigia 11. Pessoal, esse foi um vídeo breve, tá? Rápido aí, de como vocês entrar na carteira aí da área do investidor, da B3. Como vocês abaixar o extrato. E como você manipular esse extrato. Então, são informações muito valiosas, tá? E você vai sempre vai estar usando esse processo aqui de estar vendo o seu extrato. Você pode vir lá através do seu celular, né? Vai lá no seu e-mail, abre o extrato, vê ou pelo site aqui da própria da B3 mesmo, tá? Então, é importante vocês estarem acompanhando o extrato de vocês, tá? Muita gente fala, ah, mas é chato ficar aqui mexendo no extrato. Então, é melhor você mexer no extrato dos seus investimentos, que tá rendendo um dinheirinho a mais pra você, né? Você tá manipulando aqui o extrato, vê que cai um dinheirinho a mais do que você tá manipulando o extrato do seu cartão de crédito, né? Muita gente aí no mês dá uma olhada no cartão de crédito aí, extrato lá cheio de coisas pra pagar, cheio de coisas que você comprou no mês, que geram estresse, preocupação, né? Às vezes o dinheiro não bate no final do mês. Então, você manipular o seu extrato de investimento, do meu ponto de vista, gera mais prazer do que você ficar só no extrato aí do seu cartão de crédito. Então, aqui nesse extrato, você vê realmente o seu dinheiro crescendo aos pouquinhos, né? De forma gradual, com o tempo dos juros compostos. Vão trabalhar a favor de você, né? Muita gente vai falar, ah, mas nossa, só 67 centavos? Eu vou ficar eternamente aí pra poder ter uma rentabilização. Só que, pessoal, aqui é o começo de tudo. O que a gente tá, o foco aqui não é ganhar dinheiro, isso é ganhar conhecimento. Então, esse vídeo aqui é de extrema importância pra você ganhar conhecimento aí, já tá atuando no mercado de bolsa. Se vocês derem uma olhada nos shorts aí do canal, tem um primeiro shorts aí, aqueles vídeos curtos de um minuto, bem do comecinho do canal que eu postei, que foi um trade aí que eu fiz de 4 reais, né? Se vocês forem acompanhando os outros shorts, vocês vão ver que meus treinos vão crescendo ao longo do tempo. Então, conforme você vai crescendo de forma humilde aí, lá no comecinho, ganhando pouquinho aqui, só 100 centavos, pouquinho a pouquinho e vai ganhando, junto, conhecimento. O conhecimento vai o quê? Agregando valor. E, com o tempo, seus rendimentos vão crescendo, mas ainda você vai conseguindo alocar o seu dinheiro de forma consciente, inteligente aí em ativos bons, né? Ativos de longo prazo aí, ou até mesmo público prazo, tá? Pra quem quer fazer trade. E o seu dinheiro vai retabilizando mais do que na poupança, só deixar o seu dinheiro pagar. Lembrando que não basta só investir, você tem que mudar hábitos pro seu dia a dia. Lembra que a gente passou aí, fez dois vídeos aí sobre um hábito aí, hábito de parte de gastos com alimento? Então, você tem que mudar os seus hábitos de gastos, porque senão fica inviável, né? A conta acaba não fechando todo mês, em relação ao que você tá ganhando aqui na bolsa, com o que você tá gastando no cartão de crédito. Então, fica a dica aí do vídeo, tá? Acompanha o próximo vídeo aí que vai ser de fundamental importância, tá? Que é sobre a nossa carteira do canal, e como ver os ativos aí, como que ver os ativos, se eles estão crescendo ou não. E os próximos aí, dica aí de como fazer trade, tá? Como que eu analiso meus trades, como analiso os ativos, tá? Então, pessoal, se o vídeo foi importante pra vocês, agradeço bastante conhecimento, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal, recomenda pra mais pessoas, tá? Um vídeo simples aí, mas de extrema relevância, tá bom? Abraço, tchau, tchau.